M Blazer BIT Toda hora é nossa hora Já sabe que é só mola que controla minha cachote Já tô na TV, monje ri, tres jolis Que é jompi, faz um dis, mas dediz que me risa We outside, disseram-me fora Eu disse, eu sou Fla Não falo à toa I put my money in my mouth Quando a ganga pula, é pra criar um caos Vou guardar o cheque, só na cabeceira Não confio nela, namoro com reira Este dia de áudio tá saindo do chão Tipo uma topeira, este é hip-hop, so I gotta get em Joguei rush em roulet Agora boros tão girando a mesa Lá fora tô no Cherokee Damo um ano, tô no Panamera Uau, quando o puto chega é tipo uma cimeira Na tua cidade, with the big guys Nunca falha e não dá bandeira Tá matando a cena, tá... Lá fora tô no Cherokee Tentou vêem o aca